14.733 superou o Junho Lee da Coreia, agora o norte-americano, o Akashimod. Aplausos Também mais uma boa apresentação nas argolas, está bem diferente do que ocorreu no cavalo, ninguém sofreu falhas até agora nesse aparelho, ele tem uma apresentação com grau de dificuldade razoável, não chega a ser um especialista nesse aparelho, mas passou bem a saída, em que ele dá um pequeno passo na chegada, com certeza saiu satisfeito, foi a melhor prova, uma das melhores que ele poderia apresentar.